Fala Rapaziada Beleza Um beijo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos ver o seu hoje também na mente pra mais um vlog E bom galera, é o seguinte Hoje de manhã tava eu rezando no skype A gente tava gravando, eu gravei meus vídeos Ele gravou os vídeos dele e falou assim Vamos começar a academia logo velho, vamos começar hoje Hoje, era 6 horas da manhã Eu falei, peraí Aí eu fui lá, vamos Aí a gente começou hoje Do nada a gente recebeu Tipo assim, a gente tá com Nandir faz muito, mas muito tempo Mas sempre dá alguma coisinha errada Um não pode, outro não pode E bom, agora a gente começou, a gente fez uma matrícula Puta academia cara Muito cara Mas vai valer a pena E seguinte pessoal Eu queria pra vocês que vocês querem que eu faça uma sériezinha assim tipo Mostrando como que a gente vai, sei lá Esses negócios É, porque eu vou fazer pra emagrecer Como vocês sabem Eu vou emagrecer Hoje a gente vai fazer pra ficar Ah, bombadão Mas eu não posso fazer isso Eu ainda tenho que emagrecer Eu posso fazer isso Então, vai ser dois treinos diferentes Então, se vocês quiserem que eu mostre pessoal Tipo uma rotina assim, tipo Mostrando e tudo mais pessoal Comentem aí E se vocês quiserem ver Tipo assim, ó Sei lá Três da semana Vamos dar em vlogzinhas assim Pessoal, deixem aí aquele like Por favor, aí embaixo pra mim saber pessoal Porque só assim eu consigo ter noção de quantas pessoas querem ver, tá ligado? Então, é... Mas é isso aí né A gente não vai todos os dias Porque a gente também não tem tempo Ou vamos todos os dias também né Mas é o seguinte Eu quero fazer uma aposta com vocês aqui Quero fazer uma aposta Bom... Se eu não postar pelo menos Tipo assim Três de eventos Por exemplo Eu posso emendar dois Por exemplo Hoje eu fui amanhã também Mas ficou curto E eu emendei os dois de vlogs Aí tudo tá certo Fui duas vezes Eu tenho aqui pelo menos três vezes na semana na academia Porque... Se não eu vou pagar um desafio que vocês vão escolher pessoal Assim... Toda vez sei lá Tipo andar de cueca na rua Andar de fralda na rua É... Sei lá Vocês vão escolher, beleza? Então... É isso aí E o bom pessoal O bom é entre aço Mas é bom porque você vai tipo Eu vou emagrecer mais rápido né Que... Tipo assim... Pra... E eu vou tipo de manhã Pra casa do exame Eu vou com o carro Porque minha mãe ela usa meu carro pra trabalhar Então eu vou com o carro Ela vai pra trabalhar E eu fico lá Aí a gente faz a geremia e tal Depois você tem que voltar tudo a pé pessoal A gente tem uns quarenta minutos a pé Hoje eu voltei a pé ouvindo musicona Mas... Vai ser bom Vai ser bom E é isso aí né galera Vamos ver como que vai ser É... É isso aí Eu vou... Vamos tentar aí E é isso aí né galera Então mano... Vocês querem ver tipo assim A nossa rotina minha do Rezende aí Fazendo academia e tudo mais Hoje a gente quase caiu Hoje eu passei mal inclusive no treino pessoal Porque a mulher também deu uma bronca Porque eu fui varado de sono E eu não tinha comido nada tá ligado? Tipo tudo nos nossos horários Tipo tudo nos nossos horários é tudo bugado pessoal Alimentação e tudo Então ela falou vem comi 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 Pra gravar E depois a gente vai fazer treino Acho que aos oito e meia da noite Então... É... NÓIS! Então... Deixa aí no live se vocês quiserem pessoal Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Aqui embaixo tem o meu twitter Meu instagram e meu snapchat Me segue lá também é muito importante É nóis galera Um beijo pra vocês Já tivemos três vídeos aí no canal hoje Então confiram aí E é nóis Um beijo Um abraço E fui!